Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e ó, esse vídeo é um vídeo super especial, entendeu? Todos vocês provavelmente já sabem que eu faço parte do Grupo Elo, né? Eu já fiz até um vídeo aqui explicando pra vocês. Eu estou fazendo parte oficialmente do Grupo Elo. O Elo, pra quem não sabe, é um grupo criado pelo Rinaldinho pra que nós que já éramos unidos, nós que gravamos lá pro canal dele ou pro meu canal e tudo mais, sejamos mais unidos ainda, porque agora nós temos uma aliança. Agora nós simplesmente fazemos parte do Grupo Elo. Claro que ele não vai ser composto só por nós, que já fazemos parte do grupo, que já gravamos com o Rinaldinho e tudo mais. Terão pessoas novas, terão novos integrantes pra Família Elo. Eu não quero dar muito spoiler não, mas os novos integrantes provavelmente vão ser divertidíssimos e vão amar gravar com a gente. Cada um que entrar vai vir pra somar mais ainda no nosso grupo de gravação. Nas trollagens, nos desafios, tudo que a gente já faz, mas com pessoas novas e com muito mais diversão e muito mais intensidade. Então é com muito prazer que eu venho trazer essa grande notícia pra vocês. Eu passo parte do Grupo Elo. Todos vocês, inclusive, já devem saber também quem são os integrantes atuais do Grupo Elo. Só que vocês não sabem de uma coisa. Hoje a gente vai fazer a primeira viagem do Grupo Elo. Juntos, exatamente. Todos nós, integrantes do Grupo Elo, vamos fazer uma viagem. A gente vai ir pra um lugar bem isolado, bem quietinho, só nós. Todos nós fizemos todos os exames. Estamos todo mundo tranquilos, todo mundo seguros, entendeu? E vamos todos fazer essa viagem pra gravar vários vídeos pra vocês, entendeu? Então, ó, primeira viagem do Grupo Elo juntos. Eu tô muito animado. Mas, ao mesmo tempo, eu estou um pouco decepcionado. Porque eu vou ficar com muita saudade do meu amor. É. Eu tô muito feliz, né? Meu amor, como vocês... Que você vai me abandonar. Eu não vou te abandonar, gente. Ela tá falando isso. Já tem uma semana falando que eu vou abandonar ela. Eu vou ficar sozinha abandonada. Triste. Meu amor, eu não vou te abandonar. Eu tô indo pra me divertir e divertir a galera. Então, você vai se divertir e vai me deixar triste. Oh, meu Deus. Ó, gente. É isso que não dá. Eu tô aqui... A casa tá uma bagunça porque a gente tá arrumando a minha mala. Eu tô levando praticamente todas as minhas roupas. Eu tô levando tudo. Tudo. Porque a gente fica muito tempo lá. Não é tipo uma semana, duas semanas. É mais tempo ainda. Vai ser uma viagem top, entendeu? Eu vou terminar de fazer as coisas aqui. Vou dar um abraço na Natália. Porque ela tá bem triste. E... Enfim. Quando eu estiver saindo, eu volto com vocês. Porque eu ainda vou passar na casa do Marcelinho, do Biel. E a gente vai juntos pra casa do Enaldinho. Porque todo mundo vai encontrar lá pra gente fazer essa viagem. Galera, ó. Já vamos viajar. Já tá todo mundo preparado. Olha o elo descendo. Todo mundo. A câmera na mão. Já tá preparado pra gravar. E esse aqui é da banda, né? A gente é cantor, mano. A gente nem puxou. É banda elo, é? É banda elo. É banda elo, né? Dá uma parede aí. Eu sou o Roger. Não, eu sou o Roger. Eu só carrego os instrumentos, só. Só carrego os... Você não era o baterista? Eu ainda tô procurando pra uma oportunidade de poder estar com a banda. É, né? Gente, eles falam que o seu master não dá pra ver o... Esse rolo, ele já deixando eu carregar o microfone. Mas é porque eu tô segurando aqui já o negócio. O pandeiro. O pandeiro, né? De deitar a cabeça. Eu sou o Roger. Eu sou o Roger. Eu tô esperando a oportunidade. As ideias. Olha lá. Tem o pandeiro aqui, ó. O pandeiro no pescoço? Então, bora viajar, então. Gente, olha essa casa. Essa vai ser a nossa casa. A casa do Grupo Elo. A galera tá toda ali, ó. Todo mundo descendo da van já. Tirando as malas e tudo mais. O Gui já tá até aqui, ó. Deitado tranquilo. Tá gostoso, Gui? Não, eu não acredito. Que massa que você que traz, né? Não, não é gostoso? Não, vamos nadar. Fala sério. Você quer dar um tibum? Ah, eu tô querendo aproveitar o máximo isso aqui. Daqui a pouco eu vou animar dar um tibum também, viu? Você sabe que pra lá é o mar, né? Como é que você sabe? Já é a praia. Ah, eu tô sentindo o cheiro, entendeu? Eu tô sentindo o cheiro do mar. Olha ali. Olha aquela areia da praia ali. Tá vendo ali um pratinho? Tem cara mesmo. É vegetação também, né? Vegetação, exatamente. Vai ser muito gostoso passar todos esses dias aqui. Vocês viram que eu fui embora. A Natália ficou bem triste, mas eu já vou mandar uma foto pra ela daqui, daqui a pouco. Pra ela ver como é gostoso esse lugar. Olha isso aqui, mano. Olha essa redinha, que delícia. Será que isso é areia da praia mesmo, de verdade? Não é possível, mano. Não é possível. Olha isso, galera. É areia mesmo. Caraca. Quem mora em litoral já tá acostumado a ver areia. Areia de praia. A gente que mora em Minas Gerais, a gente não tá acostumado. Então quando a gente vê, é uma festa, entendeu? É uma alegria. Enfim, vamos juntar todo mundo, reunir todo mundo. Daqui a pouco eu volto com vocês. E aí, Marcelão? Como estamos, hein? O que você tá achando dessa casa? Não muita coisa ainda, porque a gente acabou de chegar. Mas... Você não tem um pneu formado ainda, né? É, ainda não. Mas o fato de estar com você já deixa a situação mais fóbica. Na verdade, vamos consertar o fato de estar com você, Brené. Deixa tudo mais especial. Você tá falando sério? Enfim, a gente já chegou. Tá todo mundo se alocando nos quartos, lá em cima. O Gui tá comendo uma banana, aleatoriamente. Você tá me dando um... Vou dar um mojinho. Eu não vou... Eu não tenho coragem de morder uma banana. Por que você mordeu? Por que é? Por que... Não sei. Você mordeu ela, ela é sua. Você pegou. Você tem todo o direito de engolir ela inteira. E você vai comer ela inteira agora. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Esse vídeo foi mais um daily vlogzinho mostrando pra vocês a nossa vinda pra essa viagem. É o ônibus do Brené. Não, gente. É porque eu já pulei na piscina. Eu já tô até com frio com essa roupa aqui. Porque essa roupa tá toda molhada, entendeu? Mas enfim. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.